Se você é tenista, certamente já entrou em quadra se imaginando uma estrela do tênis mundial. Com certeza o Rafael Nadal, porque jogador de raça, defende bem. Esse é o meu estilo de jogo, ficar correndo de um lado para o outro. É Ivan, se Roland Garros ainda é um sonho distante, dá para fazer igual ao Nadal por aqui mesmo. Mais precisamente no Saibro de Itaparica. A Taça Vila Velha de Tênis decide os campeões neste final de semana. O torneio, válido pela terceira etapa do estadual de classes, começou na quinta-feira passada. E o nível tem agradado aos jogadores. Está forte, todo mundo veio jogar, sem exceção. Roberto é um dos favoritos ao título. Está nas quartas de final e pode fazer a finalíssima, adivinha com quem? Com o Ivan mesmo. Ele inclusive encheu a bola do adversário. Todos são muito bons, mas com certeza o Roberto, pela experiência dele aqui dentro e fora, fora do país, ele é um grande concorrente, muito difícil de vencer. Mas para chegar a tão esperada final, o Ivan tem primeiro que passar pelo Josinaldo. A minha expectativa com o Ivan é revanche, que eu perdi a última. Então, o próximo jogo é um gostinho de revanche. Rivalidade ainda mais acirrada pela premiação de 4 mil reais. Mas na hora de apostar em um ou em outro, muita gente fica em cima do muro. Olha, eu sou suspeito. Ele treineu o Ivan durante muito tempo. Então, assim, eu torço para que os dois possam jogar muito bem. O Josinaldo é um amigo, o professor também é igual eu. Então, a gente tem uma boa amizade fora de 4. Então, assim, eu vou ficar neutro e torço para um bom jogo. O estadual de classes prossegue até o final deste ano. Depois, aqui de Vila Velha, serão mais sete torneios para definir o campeão. E o Ivan, o Roberto e o Josinaldo têm presença confirmada na próxima etapa. A mais importante, o Tribuna Open de Tênis é o torneio que todo tenista quer jogar. O Tribuna Open é o torneio mais, vamos dizer, o mais organizado. Tem mais patrocinadores, maior premiação. Além de ser o que mais conta pontos para o ranking. O nosso foco principal é o Tribuna Open, que é o maior evento do ano. E é isso, a gente treina forte para chegar lá e conseguir sair bem.